O motociclista ficou ferido durante um acidente ontem à noite no bairro Danilo Passos, aqui em Gidinópolis. Segundo o corpo de bombeiros, o Rafael Santos, de 18 anos, seguia pela avenida Antônio Neto. Quando foi atingido por um carro, ele sofreu vários ferimentos e também fratura exposta na perna. Rafael foi encaminhado para a UPA, onde permanece internado. Você está vendo aí as fotos. O pessoal ontem entrou em contato, inclusive disse que o Rafael ficou quase que debaixo do carro. Moto, né gente? Com o carro, infelizmente, é aquilo que a gente fala sempre. Os ferimentos, infelizmente, são sempre graves. E segundo informações, é uma belina, não é isso? Segundo informações, quem estava errado é o motorista do carro. Lamentavelmente.